Pela Ordem Jogador Ela falou não quero me envolver E eu disse que tá tudo bem Mas reparou no meu jeito de ser Que eu cativo ela como ninguém Falou que o meu assunto sempre foi interessante Me parabenizou por ter essa mente brilhante Que a minha energia é contagiante E que tá pensando nisso a todo instante Ai, 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 já pensou se eu fosse um mero mortal Ai, 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 daqueles que entregam o jogo no final Mas eu não fiquei em cima do muro Escute mão, escreva seu futuro Invista em você, trabalhe duro Vamos dominar o mundo Eu sou jogador caro, sedutor nato Do mestre da lábia, sei que ela não falha Ai, eu sou jogador caro, sedutor nato Do mestre da lábia, sei que ela não falha Ai, eu sou jogador caro, pela ordem jogador Ela falou não quero me envolver E eu disse que tá tudo bem Mas reparou no meu jeito de ser Que eu cativo ela como ninguém Falou que o meu assunto sempre foi interessante Me parabenizou por ter essa mente brilhante Que a minha energia é contagiante E que tá pensando nisso a todo instante Ai, 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 já pensou se eu fosse um mero mortal Ai, 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 daqueles que entregam o jogo no final Mas eu não fiquei em cima do muro Escute mão, escreva seu futuro Invista em você, trabalhe duro Vamos dominar o mundo Eu sou jogador caro, sedutor nato Do mestre da lábia, sei que ela não falha Eu sou jogador caro, sedutor nato Do mestre da lábia, sei que ela não falha Eu sou jogador Pela ordem jogador